Depois de uma longa fase ruim, os motoristas de táxi em Goiânia agora dizem ter o que comemorar. Hoje não está 100%, mas a gente já está no 60%. A procura pelos táxis na capital vem aumentando muito nos últimos meses. E a tendência é que esse aumento siga crescendo daqui pra frente. Isso por causa dos problemas que muitos usuários estão enfrentando na hora de chamar o motorista por aplicativo. Com a pressão nos custos, vários motoristas estão cancelando as solicitações de viagens. Principalmente as mais curtas e menos lucrativas. Estive na rodoviária esse final de semana e observei que vários taxistas estavam trabalhando muito mais do que trabalhavam antes. Ou seja, a demanda dos táxis realmente aumentou. Os passageiros estão migrando do transporte por aplicativo para os táxis. Por quê? Porque não conseguem encontrar tão fácil os motoristas de aplicativo como encontravam antes. Antigamente uma corrida 2 a 3 minutos para chegar o motorista, hoje leva 25 a 30 minutos para chegar o motorista de aplicativo. Então realmente a conta não fecha e a categoria perde bastante. Somente no último mês mais de 4 mil motoristas por aplicativo desistiram da profissão. Eles alegam que o alto preço do combustível fez o trabalho ficar inviável. Eles também reclamam da tarifa paga pelas empresas. A nossa maior briga hoje é em questão das tarifas dos aplicativos. Por que os aplicativos não valorizam a mão de obra, não valorizam os motoristas de aplicativo? Nickerson é um dos que desistiram. Hoje ele vende fruta na Praça Tamandaré, mas trabalhou como motorista de aplicativo por dois anos. Eu desisti depois dessa alta dos combustíveis, estava ruim de viagem, aí o combustível desse preço não estava compensando rodar mais. E aí eu comecei a vender fruta, é melhor. Com a recusa dos motoristas por aplicativo, os taxistas voltaram a ver o movimento crescer. Segundo um levantamento feito por uma empresa de táxi, esse crescimento foi de 60% só no último mês. E com mais movimento na praça, os taxistas estão otimistas. Tem 11 anos que eu trabalho nessa profissão. Já peguei uma época boa do táxi, né? E agora retornando a nossa atividade, eu tenho expectativa bem grande. Para os clientes, o táxi é hoje a melhor opção, para não ter que esperar demais ou ter a viagem cancelada. Para mim o táxi é a melhor opção, eu só pego o táxi. Aonde eu vou eu só pego o táxi.